Hum, muitos cantores e cantoras são extremamente talentosos, talentosas, mas quando o assunto é lidar com o público, lidar com a imprensa, parece que a história é um pouco, só um pouquinho diferente. Conheça 15 cantores do Brasil e do mundo um tanto quanto com fama de chatos, mas curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Primeiro, as informações desse vídeo são de vários sites de fofoca, como Léo Dias, Fofocaí, R7, The Sun, Multshow e por aí vai. O primeiro nome é Luiz Carlos, do Raça Negra. Bom, o cantor é super conhecido, segundo o site Namira, por não gostar de receber fãs em camarim, ser um tanto arredio quando o assunto é a imprensa, ele não gosta de dar entrevista e muito menos receber a imprensa e fãs no palco, quando tá ali do ladinho e ele cantando. Bom, pode ou não pode? Cada um com o seu gosto, né? Tem gente que gosta. O Chris Brown é um rapper americano super conhecido, ele já foi namorado da cantora Rihanna, bom, mas é também conhecido por bater nessa namorada e por várias briguinhas, meio esquentadinho, segundo a imprensa americana. No início, antes, a fama era um cara super sorridente, queridinho de todo mundo, o queridinho da América, mas hoje tem um comportamento bem complicado e um tanto quanto difícil, dizem fãs e até a imprensa americana. Pode ser difícil ou não pode? Tem mais, tem o cantor Bruno, sertanejo Bruno, que já participou de um vídeo aqui nosso, sendo uma das personalidades brasileiras mais chatinhas. Bruno ganhou esse status depois de várias brigas e discussões ao vivo em lives contra o próprio companheiro de dupla, o Marrone. Muita gente ficou triste, ele chegou a pedir desculpas, mas dizem os fãs, no vídeo anterior aqui do canal, que ele é assim normalmente, normalmente chatinho. Pode ou não pode? Bruno, que pena, talento tem muito. Chegamos ao Kanye West, rapper americano, talvez um dos mais famosos pelo mundo. No Brasil, por exemplo, ele sempre aparece com brigas com a esposa, o ex-esposa Kim Kardashian, com brigas com outros rappers, em confusão. Já tentou ser candidato à presidência dos Estados Unidos e bom, vira e mexe, ele é mais falado por suas confusões, por suas brigas e também por sua chatice do que por sua música. Mas tem quem seja fã do rapaz. Será um problema ser complicado e briguento? Cláudia Leite é uma das cantoras mais conhecidas do Brasil. Do Axé, ela canta MPB, música romântica e por aí vai. Já se apresentou com os maiores músicos do Brasil. Mas não é de hoje, não é só um portal, não é só um fã. Quem diz que ela não gosta muito de receber os fãs, principalmente em aeroportos, em camarins, alguns. Mas muita gente diz mesmo é que essa gargalhada, essa simpatia dela é um tanto quanto forçada. Será? Não será? Eu também a acho super talentosa. Outra pessoa que tem muito talento naquilo que faz é a rapper, a cantora Karol Conká. Mas quando o Brasil, o Brasilzão de verdade, não só seus fãs, a conheceram na casa do BBB 20 da TV Globo, houve uma certa decepção. Tanto porque a cantora se achava autopoderosa demais, confiante demais e isso desagradou muita gente. Vale lembrar que ela tem quase o recorde do BBB no mundo inteiro de rejeição. Saiu com quase 100% de rejeição para sair da casa. Até hoje está tentando se recuperar desse tombo. Maria Bethânia é uma das maiores cantoras mais talentosas, não só de hoje, mas da história do Brasil. Isso é um fato. Mas nos bastidores, a cantora é conhecida por ser exigente. Exigente até demais. Ela não costuma aparecer muito em sites de fofoca, não costuma dar muitas entrevistas. Sua vida particular é um tanto quanto bem reservada e isso faz com que muita gente admire ela pelo talento, que tem de mais, tem de sobra. Mas também porque ela é um pouco chata, um pouco, um tanto quanto, reservada demais. Naldo Bene, funkeiro e muita gente lembra que tempos atrás suas músicas bombaram, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro. E segundo o R7 e a colunista Fabiola Hyper, naquela época, na época do auge, o Naldo Bene parece que subiu um patamar, só andava com muitas seguranças, não dava entrevistas para veículo de imprensa nenhum, nem gostava muito de receber os fãs no camarim. Quando baixou a poeira, parece que o cara mudou completamente, mas o público parece que também mudou com ele. Pode ou não pode? Nicki Minaj é uma das rappers mais famosas, não só dos Estados Unidos, como do mundo inteiro. E super admirada aqui no Brasil por quem gosta desse estilo musical. Mas segundo o jornal britânico The Sun, a moça também é conhecida por seus chiliques, por seus mimos. Num show em Londres, ela teria se recusado a subir no palco, atrasado o show por quase duas horas, se a grama ao redor do seu camarim do palco não fosse toda feita. Bom, dizem que essa foi apenas um dos seus chiliques. Paula Fernandes também visitou o auge, chegou a cantar com Roberto Carlos, com Dominguinhos. E aí, nessa época, ela não foi só arredia com os fãs, já que determinava a quantidade de fãs que iria receber no camarim, e também com os contratantes. Muitas vezes os contratantes queriam levar seus amigos para tirar uma foto, para uma conversa com a cantora, e a cantora se recusava. Baixou, o cachê também baixou, hoje ela tenta mudar, mas muita gente não acredita. Diz que ela continua a mesma. Será? Não será? Talento tem. Projota também é rapper. Para não dizer que não falei dos rappers aqui, o Brasil ficou conhecendo mais esse talento que ele tem, sem dúvida, na casa do BBB21. E aí, eu não preciso de site de fofoca, nem de jornalista, colunista, para ter certeza que o Brasil achou o cara super, mega, ultra chato naquela casa. Bom, você lembra que ele disse que se não tivesse comida boa, ele iria sair e deixar a casa, entre várias outras histórias, bem diferentes das letras de suas músicas. E aí, Projota, mudou? Vamos para mais um nome sertanejo. Sertanejo, dessa vez a cantora talentosa Simária. Bom, muita gente sabe que ela é irmã da Simone, com quem faz dupla. Se Simone é sorridente, contente, alegre, por isso é até chamada para fazer programas e cantar com outros cantores sozinha, já a Simária tem fama de chata, de exigente. Muita gente do universo sertanejo diz que não gosta muito de passar perto dela, apesar de grande parte do público achar as duas super talentosas. Pode ser exigente? Pode ser chato? Bom, pode ser reservado? Vamos lá. Tem mais um sambista nessa lista, o Xande de Pilares. Muita gente lembra que ele fazia parte do grupo Revelação, mas segundo o colunista Léo Dias, quando ele saiu do Revelação, viu sua agenda de shows bombar. E nessa época, parece que o Xande subiu num altar. Segundo o Léo Dias, nessa época, ele andava com muitas seguranças, não queria receber a imprensa e até mesmo uma grande quantidade de fãs em seu camarim. Hoje, muita coisa mudou. Tá mais simples? Eu espero que sim. Tem também o Zeca Pagodinho, que segundo o pessoal do Fofocaí da TV Gazeta, Bom, ele não é nada disso do que o público vê um cara simples tomando cerveja em qualquer barzinho, na feira, em qualquer lugar. Segundo o Léo Lobo, ele é um tanto quanto difícil, não divide camarim com ninguém, e ainda faz muitas exigências quando vai fazer um show ou quando vai participar de um programa de TV. Será que o cantor ou o famoso pode ser diferente, bipolar ou não? O Zeca tem talento muito. O Drake é um rapper americano, pra não dizer que não falei de rapper, muito conhecido aqui no Brasil também, já veio aqui fazer show, e aí muita gente sabe que ele é considerado o mocinho mais mimado da América. Já disse aqui no bloco social, Quando veio ao Brasil, trouxe comida, trouxe água, trouxe cozinheiro, exigiu muita coisa do Rock in Rio, não deixou fazer as mesmas coisas que os outros artistas deixaram e prometeu voltar ao Brasil. Será que vai ter alguém que quer vê-lo sim ou não? Bom, gente, todos esses nomes que eu falei aqui, eu acho pessoas super talentosas, queridas e que merecem fazer sucesso. Mas são chatos? Será? Não será? Curte, comenta, compartilha, ouve as músicas do bloco social aqui na descrição. Tchau, tchau.